Se o reservatório de água ou gelo está quebrado ou com alguma mancha, nesse vídeo eu vou te mostrar como retirar e realizar a limpeza adequada dessas peças. Vamos lá? O reservatório de água fica posicionado desse lado, sobre esse trilho aqui. E para retirar é muito fácil. É só puxar o abastecedor na sua direção que ele sai. Para retirar o trilho, é só você puxar essa travinha aqui e pronto. Para montar é o mesmo processo. É só encaixar o trilho no pino até você ouvir um clique. E aí você tem a certeza de que ele está firme. Depois, com o reservatório limpo ou um novo reservatório, em caso de troca, devido a alguma quebra ou rachadura na peça, você enche de água até a marca indicada. Depois, é só posicionar o reservatório sobre o trilho e empurrar até o final. E aí você percebe que está firme também. O reservatório de gelo fica no freezer, nessa parte de cima aqui. Para retirar ele, também é bem simples. É só puxar na sua direção que ele sai facilmente. Para encaixar, é só posicionar esses encaixes laterais no espaço correto e empurrar até o fundo. Para limpar os reservatórios de água e gelo, primeiro retire o produto da tomada para evitar qualquer risco. Depois você pode usar uma esponja ou pano umedecido em água morna com detergente ou sabão neutro. Após limpar, enxágue bem e passe um pano limpo e seco. Não use materiais tóxicos como álcool, removedores ou pastas e nem esponja de aço. Eles podem danificar e deixar um mau cheiro. Ficou com alguma dúvida de como fazer a retirada e a limpeza do seu reservatório de água ou gelo? Ou quer agendar a visita de um técnico? É só entrar em contato com a nossa central de atendimento Brastemp. O link está aqui na descrição do vídeo. E antes de encerrar, eu quero lembrar que caso você precise trocar alguma peça, escolha sempre peças originais Brastemp para garantir o melhor desempenho do seu produto. O link do site também está aqui na descrição. Lá você pode comprar um novo reservatório, caso precise. Muito obrigado e até a próxima!